Bom, vamos lá. Fala pra mim o que está acontecendo. Você já tá no elo alto. Eu peguei Immortal 2, né? Pegou Immortal 2? Tá. Você era o que no começo? Eu era ferro. Você começou no ferro e já tá em Immortal 2? Você começou então no ferro e é a sua primeira FPS ou não? Isso é importante a gente saber. Sim, sim, sim. Seu primeiro FPS começou no ferro e tá em Immortal 2, beleza. O que você acha que tá faltando agora que você chegou no Immortal? Quando eu tô no lobby só de Immortal 1, Ascendente 3, eu não tenho dificuldade pra trocar. Mas quando eu chego em Immortal 2, eu começo a ter dificuldade pra trocar com o pessoal que é ela mais alta. Também acho que tem outro problema que às vezes eu me continuo muito fácil. Quando a galera tá, sei lá, não valoriza essas coisas ou tá jogando meio que sem prestar atenção, né? Pô, é foda. Eu não tenho o que falar. Pode falar. E também tem outro problema que às vezes, né, eu me perco assim no jogo, assim, tipo... É como se eu estivesse fazendo outra coisa, assim, no meio do jogo e eu não presto atenção na tela. Sobre a trocação, vou ver o jeito que você abre. Realmente agora, quando você começar a trombar Immortal Baixo, Barrinho Immortal 3, a galera abre diferente já. É um AD, mas é um AD diferente. Tipo, é mais fino, né? Não é... É diferente. Então, é muito mais fácil você matar esses Immortal 1, Ascendente 3, porque quando eu jogo contra um Radiante Alto, ele já abre totalmente diferente de um Radiante Baixo, a mira é diferente, tudo é diferente. Então, é... Aí tem... Então, agora você tá passando da fase... Tá transicionando agora pra começar a trombar uma galera que tem uma mira um pouco melhor, a abertura um pouco melhor. E aqui, realmente, é o pulo do gato pra você realmente ir pro Radiante, porque é a forma como você vai abrir. Não pode... Não tem como ser mais aquela abertura troncha. Tem que ser forte e firme. Senão, você não vai ganhar troca, velho. Pera, calma aí, velho. Vamos fazer o hit-take. Certinho. Coisa boa, por enquanto. Coisa boa. Só tem uma observação pra fazer aqui, ó. O que você tá fazendo de errado aqui? Reis passou lá em cima. Você sabe. Eu meio que tô dando as costas pro long e eu tô abrindo com a faca na mão sem que poderia ter um cara marcando aí, né? Ótimo. Você tá rezando pro cara no Radiante. O cara vai tá lurker aí, mano. E não é porque, tipo, os caras tão entrando lá. É porque ele vai tentar infiltrar nessa... Ele quer um timing nessa... E você tá dando tudo, né? Você entra, você abre de faca no flip e sendo que tem uma torreta mirando essa região. Tudo bem. Se você quer abrir aí, já abre na maldade. Porque é pra ter um cara aí. Teoricamente, existe um lurker nessa região. Por quê? São quatro garagens, um antena normalmente nesse split. E aí, se o cara não apareceu até agora na antena, eu ficaria ainda mais com medo desse cara tá subindo escada costas. Porque ele, teoricamente, tem que fazer essa jogada, tá? Então, essa leitura tem que existir já. Nesse momento. Entendi. Entendi. O que você podia ter feito sabendo que o cara pegou a orb? Agora eu vou ser chato, tá? Aqui você já tem que melhorar algumas coisas. Apertar no tab e ver quem pegou e passar... Apertar no tab e ver quem pegou é importante pra ver quem tá convergindo pra essa região. E aí você foi fazer uma leitura mais correta pra ver o que pode vir, né? Sim, se você é uma Killjoy, você sabe que ele pode estar querendo farmar outra orb, por exemplo. Então você já pode antecipar essa colheita de orbs, entendeu? Eu não forcei também, né? É uma opção, tá? Isso daí eu já não vou observar mais. Mas eu acredito que o próximo se vai de Vandal. Deveria, pelo menos. Acho que eu vou te... Eu vou te... Caiu o esgoto. Bulldog, eu acho. Boa. Coisa boa, por enquanto. Coisa boa. Jogar de Bulldog. Vamos ao canalha, né? Reza passou sozinho? Eu te entendo você aí, tá? Eu te entendo. Eu não sei se você lembra, mas acho que ontem eu joguei uma partida de Killjoy. Eu fiz a mesma... O setup é igual, tá? Eu fiz o mesmo setup que você. Isso que como tem a torreta marcando aí, eu acho que você podia jogar Cell marcando o contato da torreta, entendeu? Fazer uma play diferente. Joga embaixo, atrás da caixa. Você abre e mira aí, tem alguns malefícios. Porque se o cara abre pelo rato e dá uma porrada abrindo o pixel, ou se o cara abre por trás ali mesmo, ali mesmo onde você tá mirando e dá uma porrada, você perde toda a B e o round fica estranho, entendeu? Você tá bem no bombe aí. E você é o âncora do bombe. Porque o seu time simplesmente apostou o que é a A. Jogar atrás da caixa ali no off angle é uma boa? É uma boa, eu gosto dessa posição. Eu joguei ela, inclusive, nesse jogo de Killjoy. Torreta dando contato ali no gerador, eu fico atrás da caixa. Normalmente, eu tava querendo matar mais o Lurker, né? Mas é como... Acho que no round que eu matei, aqui vem uma tropa. São coisas aí que você pode adicionar ao seu jogo. 98 do Bridge, 40 da Raze e 40 da Killjoy. Mas tudo bem também se abrir, tá? Eu só tô tentando te dar pensamentos sobre isso, mas tudo bem você jogar aberto ali também. Tudo bem, mas podia ser um pouco diferente, um pouco mais refinado, né? Esse é o jeito de jogar ali, né? Bom, temos uma bunda aí, né? Bons sprays na Smoke, boa noção espacial aqui. Esquece a noção espacial. Bons tiros na Smoke aqui. Muito bons tiros na Smoke aqui. O outro provavelmente tá lá, velho. É, tá no esquerdo. Não. Como assim o cara... Ele tá... A Raze tá abrindo o pixel de bazuca, pô. Tira logo na esquerda, mano. Não precisa nem... Isso aí foi troll demais, mano. Pô, olha isso aqui, cara. Isso aqui não existe, não, ó. Ele quer um convite pra tacar a bazuca? Ó. Provavelmente tá lá. O cara, ó. Já explotou o cara lá, ó. Por que que não taca a bazuca ali só? Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Eu tenho cinco do Breno, velho. Sabendo que o cara tá na esquerda, né? Só taca a bazuca ali, velho. Já sabe que o cara tá ali, né? Nossa, você foi rasgado, velho. Nossa, ele tava correndo, tá? Ele te matou... Mano, olha isso aqui. Ele te arrebentou correndo, velho. Ele nem parou. Não teve nem aquele AD. Normalmente a galera para pra atirar, né? Ele nem parou, ó. Ele tava entre uma perna ou outra e deu um HS, velho. Tá porra, velho. Valorante, né? Aí merece... O cara mereceu matar você. Mereceu. Tava esperando eles avançarem. Ah, sim. Bom tiro na orelha. Bom tiro na orelha. Opa, a nossa... O cara... Não. Não, você não vai. Você fez, mano. Meu Deus. Cara, eu adorei a ideia, tá? Mas... Você consegue enxergar que essa ult é um pouco troll, né? Porque a Jet trollou muito, tá? Era só ela sentar o dedo ali e é resolvido. Boa. Podia ter atacado esse armo boa aí também, né? Só por desencargo. Mas tudo bem. Tudo bem. Voltamos ao passado e fiz o armo boa. Muito bom. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você abre esses dois... Esses dois, ó. Quando você abre isso aqui, ó. Onde você acha que o cara fica? O que você faz quando você abre essas molotovias? Na boca da molotovia, não fica? Sim, sim. Não vale a pena dar uma varadinha ali no limite? Sempre tem um bobo ali parado, olhando pra molotovia, esperando ela abrir pra você... Pra o cara poder abrir, entendeu? Essa é uma dica que eu te dou, porque eu já matei muita gente, assim. O Kakuji abre as molotovia e eu varo antes do contato da molotovia, do final do círculo, sabe? Porque o cara tá parado ali. Então, é uma dica. Dá aquele varadinho descompromissado. Vai ver que você vai matar um momento, vai matar dois outra hora. Porque sempre tem um bobo ali parado, olhando. o círculo fechar pra começar a entrar. E esse bobo, às vezes, é até você, porque todo mundo faz isso, né? Bom, bom round aqui trazido pela sua equipe. Vamos ver como é que vocês se comportam no lado defesa. Launching Smokes. Bom burst aqui. Bom burst aqui também. Boas abates aqui. 2x3. 3x4x3. Mais um dedo bom, mais um dedo bom. Pô. Gente. O cara não é rabalado, mano. O cara não é rabalado, mano. Olha lá o Gekko lá, ó. Pô. O cara não é rabalado, né? Olha como é que você abre, irmão, ó. Olha que, ó. Ele fez o nose grip ali, né? De skate. Desceu ali. Abriu que nem um pastel. Olha ele dando mortalzinho. Pô. E ele fala. E ele fala aqui. O cara não é rabalado, mano. É. O cara não é rabalado, você que está fazendo merda. E essa é a única call que o Gekko deu até agora. Ele só chorou no microfone até agora. Boa, bate. Tem um parado atrás da caixa. Atrás da caixa, na direita. Já acabou esse round, né? Olha isso, mano. Vai se fuder, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, mano. Vai se fuder, velho. No time de vocês também tem esse cara que só abre o voice pra xingar e comunicar coisas inúteis. Tem esse também? Tem esse perfil de jogador também na fila de vocês ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Você ainda estava com a capa do Harry Potter ou não? Só por curiosidade aqui. Nossa, olha o seu boneco caindo que nem bosta. Pô, você está de brincadeira. O que você está fazendo aqui, Ligming? É que, tipo, ele estava trocando com o pessoal austral e eu achei que nem, tipo, pode dar parte da Ligming. Certo. Pô, ótima leitura aí. Está de brincadeira, né, mano? Não está me vendo, não está me vendo, não está me vendo. Eu faço essas merda no eco. Mas no armado é muito difícil. É muito, pô... Não dá, pô. A Haze é inimiga da ult, mano. É o único duelista que não mata um na ult. Às vezes acontece comigo também, viu? Aqui você está, mano. Nánia, nánia. É porque, tipo, eles ativaram por um tempo e eu achei que poderia ter passado nesse frame aí. Ah, sim. Mas ele teria aparecido da sua frente, não uma rotada, né, mano? Tudo dentro de mão, tudo dentro de mão. Tudo dentro de mão. Não entendi. Faz sentido, tá? Caralho, mas você está muito... Vamos ver como você joga esse clutch. Eu abriria forte para a esquerda aí, agora. Para a esquerda. Boa! É teu, mano. É teu, é teu. Agora... Que isso? É teu, mano. É teu, mano. É teu, é teu. Pega muito na... Caralho, ó. Mano, que gameplay boa, né? É que está difícil criticar o seu jogo, de verdade, mano. É que você faz muita merda de dormir mesmo, mas não... O seu jogo não... Ele é bem correto, assim. Sabendo que eles estão batendo no garagem, sabe o que dá para fazer aqui? Você está já... Você está numa posição boa, porque você é o que mais está matando. Se você falar, eles obedecem. O que você acha que dá para fazer? É só para virar, né? Eu ultava de Gecko na garagem. Eu falava, Gecko, ult a garagem. E... É isso. Tipo... Qualquer coisa, o Brim pode estar, sabe, nas costas, ou estar na cabeça de quem pegar. Enfim. Eu acho que o Gecko podia ultar nessa garagem. Ult garagem do Gecko é muito forte, porque o cara não vai conseguir parar nunca isso, velho. Bom, a gente já sabia que não tem ninguém antena. Eu já sabia também. Esse alarm, meu boi, é muito troll. Mas tudo bem. Farmando orbs, muito bom. E o Gecko tem ult ainda. Ele pode ultar e ganhar espaço. Tem o que fazer, não. Tem dois aí. Aí o Gecko não ultou, morreu dois. Tem o último que vai entrar nessa B, velho. E agora ele quer ultar na B. Que ele vai tentar procurar uma Killjoy e ele não vai achar. Olha, ele não vai achar essa Killjoy, ó. É isso que vocês fazem no Imortal? Vocês mandam o Inguinho plantar e nem Coverdão? Olha isso! Olha o bichinho fazendo a missão! É assim que vocês mandam o Fuleco? É assim? O Fuleco foi sozinho pra essa p... Ele não... Ele não... Vocês nem miraram. O Fuleco só foi. O Pokémon foi sozinho lá. Mano, direitos humanos pro Fuleco, mano. Depois reclamam, né? Agora a Spike tá caída no chão lá no bombe. É, não dá tempo. Né? Nossa Senhora. Que coisa horrível. O Geku errou em várias coisas. Não lotou a garagem, mandou o Fulequinho pra guerra sem Cover nenhum. Mandaram o médico na linha de frente sem nenhuma arma. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Lingming. Aqui é uma conversa. E você falou pra mim que abre Pixel errado. Eu não acho que esse é o seu problema, tá? E eu não acho que... É que você mandou uma Void que realmente o seu jogo flui muito bem, mano. E eu não vejo problemas aqui na sua gameplay. Então, eu não sei se você... Desculpa, só te interromper rapidinho. Eu não sei se você deveria ter mandado essa Void pra ser honesto. Porque aqui você acerta muito, mano. E as vezes que você erra, são coisas muito vazias os erros. Por que vazias? Porque você sabe o erro. É muito grande pular de faca, sair correndo, abrir de faca. Então, são problemas muito... Que você sabe. Já tá no Imortal 2. Você sabe que é merda que você tá fazendo. Então, é difícil te criticar aqui, mano. Mas fale, por favor. É que, tipo, eu não jogo assim sempre. Porque, igual eu comentei. Tipo, jogar uma vez por uma, duas vezes por semana. Aí, tipo, passa esse tempo aí. Aí, entre as posturas que eu tava jogando bem, eu volto a jogar mal. Certo. Aí, tipo, aí eu vou e caio. E depois eu volto pro Imortal 2. Aí, tipo, meio que é isso que tá acontecendo, né? Aí, às vezes, quando chega no Imortal 2, eu pego os caras lá que vai ser em condições de trocar, assim, questão de noção de game, essas coisas, tudo. Eu sou amassado. Nesse jogo. Nesse jogo aqui. O que você acha que você podia... Vamos, agora, resumindo. A gente assistiu o jogo agora. O que você acha que a gente podia ter mudado agora pra ser um jogo melhor, né? O que você acha que você podia ter feito? Como que o Joy, assim? Como que o Joy? Depois a gente refletiu sobre o mapa. Nesse jogo, eu devia ter lurkeado mais. Mas eu nem lurkeei, né? Eu ia comentar isso lá na frente. Mas muito bem colocado. O Lurker não ocorreu. E vou ser honesto com você. Eu não acho que eles iam tá marcando o Lurker. Porque... Normalmente, quem vai nessas costinhas é o Sentinela. E quando vocês estavam atacando... Atacando isso. O Sentinela deles não tava fazendo muito Lurker. Então... Dá pra tomar ideia por aí que o cara não... Que não vai ter muito costas, né? Mas eu acho que faltou mesmo explorar o Lurker, né? O Lurker... Eu não pude ver o seu timing de Lurker. Porque você não lurkeou. E a grande chave pro Sentinela brilhar... É que aqui, mano... Os caras eram muito... Eram muito pastel, tá? Do seu time, no caso. Porque eles estavam só... Eles estavam pondo a mira de forma que não precisava. E morria várias vezes entregando. E você consertava a cagada deles. Você consertou a cagada do seu time várias vezes. E os caras tipo xingando no microfone. Falando merda. Mas a culpa é deles de abrir do jeito que eles tão abrindo. E entregando a vantagem do jeito que eles tão entregando. Vários rounds. Cagada do Gecko. Cagada da Jet. Cagada da Raze. Cagada do time inteiro. E você foi lá e corrigiu. Foi lá e corrigiu. Foi lá e corrigiu a bosta dos caras. Legal. Só que... É meio que você virou uma babá deles. De tanta merda que eles fizeram. E você não conseguiu jogar o seu jogo de Lurker. E vou falar. Eu já falei isso. E você já ouviu isso falando em análise. Nesse elo. O que faz a diferença. Além de você ser babado. Essa galera aí que faz merda. É o Lurker, mano. E... Faz muita diferença você fazer um Lurker bem feito. Porque você quebra o outro time, velho. É aquela coisa de... Se um Lurker entrar uma vez. Você nem precisa fazer várias vezes, tá? Mas se uma vez você conseguir passar. Por exemplo, nessa B. Na escada. Passou. Liso. Filé. Eles vão marcar toda... Eles vão... Vai ficar... Exato. Você vai tirar um jogador no mapa. Pra ficar lá pra sempre. Porque... Você já deu a dúvida pra ele. Tá ligado? Tipo... Você tira... No momento que o primeiro Lurker passa. Você coloca a dúvida na cabeça do cara. Será que esse desgraçado vai vir... Agora ou daqui a pouco. Ou será que ele vai vir daqui a pouco, daqui a pouco. E aí ele fica lá. Ele fica lá. Um jogador a menos no bombe. Mas se você não lurkear nunca. E os caras fizer fast rotate. De todo mundo girando. E eles nunca serem punidos disso. Eles nunca vão ficar com alguém no bombe. Na outra ponta. Né? Tanto que... Tem um round que vocês rotacionam pra B. E não tem ninguém. Só que... Não tem ninguém. Mas também... Porra. Tem que abrir a mira e... Né? E entrar no bombe, né? Não deixar o fuleco plantar e foda-se, né? Porque deixou o fulequinho plantar. E o cara só... Porra. Nem sei se foi o Molotov. Ou alguém que varou a smoke. Matou o fulequinho e acabou. A parada. Mas aí... Enfim. Dor. Sofrimento, né? Erros. Eu vejo um erro, né? Sim, sim. Mas enfim. O Lurker realmente deixou a desejar aqui. É... Cara... Eu não sei mais o que te falar aqui nesse jogo. As ultis teve o ultimo adulte duvidosa ali na Intagaragem. Que eu acho que realmente poderia ter sido melhor. É... Você tá comentando das iniciativas pra controlar o time. Tipo, quando eu tava lá, todo mundo batendo na garagem e eu só fiquei quieto e você sugeriu pra... O Lurker Kutana. Então... É... Isso é importante. É... Você... Então... Eu notei que você é muito passivo. E isso é um problema. Porque você... Você entende do jogo. Dá pra você... Dá pra ver que você entende do jogo. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Você não... Eu não vivo... Tirando aquelas patetadas de sair pulando que nem o maluco. Né? É... É... Você entende do jogo. Então... É... Você tem que abrir o microfone e sugerir... Pô, Gecko... É... Mano, já que eles estão jogando no garagem... Pô... Por que que o Brin no Uta nas costas e o Gecko... Eles estão na... Estão no garagem batendo. Estão de cara, né? O Brin Uta nas costas e o Gecko Uta na frente. E aí... A gente pega eles e sanduíchea eles. Tá ligado? Alguma coisa. Alguma coisa tem que fazer. Tô dando um exemplo, tá? Mas... Alguma sugestão você tem que dar. Porque os caras se perdem nesse elo e não sabem o que fazer, mano. E eles batem de frente com uma... Com uma... Com problema. E... Eles não conseguem... Quando não mata... Pode reparar. Nesse elo. Imortal 1, 2, 3 e Loh Radiante. Eles batem de frente com um problema. E quando eles tomam uma porrada na cara, o primeiro cai. Eles ficam perdidos, mano. É que nem tipo, sei lá. Tem... A abelha rainha tá lá na frente dando rumo. A abelha rainha morre. E a galera atrás fica tipo perdida e perde o rumo. Não sabe o que fazer. Ficar tonto e se perde no rolê, velho. É mais ou menos o que acontece aqui. O primeiro leva uma porrada. E aí o cara fala. Tão dominando o garagem. Tão batendo o garagem. E aí fica nesse de... Vai ou não vai. Vai ou não vai. Vai ou não vai. Jogo de comadre. E aí... Não tem iniciativa de ninguém aí. E aí você fica... E aí é isso. Não tem iniciativa. Não tem porra nenhuma. E aí o jogo vai... E o round foi pro caralho, né? Aí o round já foi pro caralho. Então, quando você vê que a galera não tá tomando nenhuma iniciativa e você pode tomar as rédeas porque você sabe o que pode ser feito. Você tem uma noção de jogo que você pode decidir. É melhor que você abra... Independente, tá? Eu já percebi que você é uma pessoa competitiva. Então, independente se eles vão te ouvir ou não, dê a call. E foda-se se alguém te xingar. Porque os dois... Os caras só tão reclamando no jogo inteiro. Então, meio que tipo... Você tá só fazendo... Mano, você literalmente tá... Tá corrigindo a bosta que eles tão fazendo no jogo inteiro. Se eles não te ouvirem... É uma puta de uma sacanagem eles não te ouvirem. Porque eles só tão fazendo merda. Eles tão ruxando tudo. Entendeu? Tipo... É... Ó... Sabe... Aqui, ó... Ó... É que esse round já foi, né? Ó... Aqui, ó... É um 4x1, ó... É um 4x1. O brinzão ruxa base. O brin ruxa base é um crime? É um crime. Isso... Acontece no Radiante? Acontece porque... É excesso de confiança e vantagem. Só que aí... O Gekko... Ir lá também... E... E... Sair ruxando em cima do cara que nem um pastel... Também é um erro. E aí... Aqui ele vira um x4, né? Com uma jet com de vida. O brin pode dar um tapa... E aí fica um x1 e você tá... Tá fudido no bomb. Então assim... Aí você vai lá e conserta a bosta que eles tão fazendo. Porque você vai lá e... Você até molotovia de medo, né? Você fala, pô... Isso aqui tá... Tá dando merda, né? Já te abrindo... Já te abrindo... Aí você vai lá e dá um tapa. Bom... Então... Isso acontece muito nesse elo ainda. A galera não... Não... Não entende o conceito de valorizar com vantagem. No Radiante as pessoas erram também? Erram também. Mas aqui o erro é mais grotesco. Tá ligado? O erro é mais... É mais... É... A gente entrega com muita vantagem, mano. Mas a gente entrega com a nossa mira. A gente é Radiante, mano. Então provavelmente o cara quebrou a gente. Mas aqui a galera não é tão... Não é tão aquela super mira, mano. Então... Pô... Melhor valorizar, né? Enfim... É... Realmente faltou aqui o Lurker. Não ocorreu. A abertura de pixel, ela está boa pro seu elo. E eu acho que eu não te ajudei em nada, sinceramente. E se ajudei foi pouco. Porque... Esse jogo não teve muita... Muito material. Não tem... Ah, ainda tem outra análise pra fazer. Sim. E eu aconselho você a colocar um jogo mais problemático. Onde você tenta... Realmente colocar... É... Colocar... Coloca tudo que você tem pra colocar no jogo. Tenta lurkear. E aí a gente chega e conversa junto. Por que que não deu certo? E aí você passa a sua ideia. Eu falo, olha... Você pensou isso, mas talvez eu pensaria assim. E aí talvez seria assim. Ou talvez você lurkeou muito cedo. Então, enfim... Eu acho que agora é... Mas tem poucas coisas. Talvez você melhore algumas coisas aqui já... Depois de hoje. Mas... São coisas muito simples. Você não vai ter um aumento de gameplay mesmo. Mas eu acho que é isso. Não, tranquilo. Beleza? Beleza. Obrigado, hein. Tamo junto, papai. Obrigado você. Falou. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.